Pai, você participou daquela segurança pessoal privada que teve numa invasão de terreno? Na verdade, você estava protegendo um terreno que queria ser invadido. É, reintegração de posse, né? É tranquilo, né, cara? Super tranquilo, super light, né? Mais ou menos. Barata voa. Você estava nessa aí? Qual que você está falando? Eu falo essa aqui do Porto Canoa ali. Sim. Eu consegui sair fora daquela. Eles estavam precisando de mim na base. Sim. É, um grande terreno onde o cara viajou. dos Estados Unidos. E ele gratuitamente doou um pedaço de terreno para o cara que morava ali para evitar um processo de uso campeão. Doou. Só que aí um grilheiro de terra chegou para o cara. Ó, vou construir um muro aí. E tal, você vigia para mim. Você já está aí mesmo e tal. Construiu um grande muro. Meu amigo, o cliente chegou dos Estados Unidos. Viu lá. Foi lá, botaram ele para correr. Aí ele ligou para a empresa e falou, ó, eu quero segurança pessoal. Aí o comercial foi lá olhar e falou, não dá não, aqui tem que ser vários seguranças pessoais. E aí contratou, foram três carros com quatro homens cada carro. E nós fomos lá com a máquina. Quebramos o muro e tal, mas deu muito problema, tá? É muito perigoso. O cara tratado com a arma ali. É cara que invade, né, cara? Geralmente eles enfrentam a polícia, cara. Exatamente. Na verdade, quando vai isso aí, retengação de força, vai BME, eles enfrentam os caras, né, velho? É, a diferença de segurança pessoal com um policial, por exemplo, por que que eu digo que tem que ser inteligência emocional? Se o policial sacar a arma e der errado, ele pede apoio e rapidamente chega a várias viagens. Cheio de gente lá. Se o segurança pessoal sacar a arma e der errado, é com ele mesmo. Fala, guerreiro! Todos sabem da importância de se especializar para entrar no mercado de segurança privada. E sabem também que ter curso de especializações para destacar o seu currículo entre os demais faz toda a diferença. Por isso, hoje eu tenho uma oportunidade para você. Eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Mas é só agora para você que está vendo esse anúncio aqui. Se você for lá no site, não vai encontrar essa promoção. Então clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo e aproveite essa oportunidade única de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Toda empresa precisa de bons líderes e esse curso vai fazer a diferença na sua carreira. Uma oportunidade dessa é só hoje. Passou o vídeo, acabou. Então clique no botão que eu te explico em um vídeo lá do outro lado. Te espero lá.